Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite, mais um dia aqui na feira de gado de João Alfredo Pernambuco Eu ia deixar um forte abraço a todos vocês que me acompanham aí pessoal Eu ia agradecer a todos vocês que estão me ajudando também, a Mabel Olha o movimento da filha aí pessoal Eu ia deixar um forte abraço a Mabel Ao amigo Egito do Alto do Muga, a Aguagu Pernambu A Zepra da cidade de Amago Pernambu Dez ienta pessoal, pedindo essas duas vai aí Dez ienta as duas Duas vai a gorda né Bicho gordo aí e não É pra você aí pro consumo né Duas vai a gorda, o menino tá pedindo dez ienta aí Deixa eu seguir na pesquisa aí Mostrar pra vocês a pesquisa do gado aqui Fazer a pesquisa aí pra vocês hoje aqui na cidade de João Alfredo Pernambuco Duas vai a boa A pedida é dez ienta mas tem o preço vender pessoal Dez ienta, essa duas vai a grande aí Tem uma agarratadinha boa também aí pessoal Tá negociando aí Deixa eu seguir no boi também Tem uns boi Boi pra engorda Boi de Gordo né Seguindo na pesquisa aí Formando aí, todo mundo gosta de formar o preço pessoal Do boi grande Boi pra gorda aí Boi gordo né Segue aí pra contar o preço desse boi aí Como tem esses boi meu patrão Quatro mil Quatro mil Quatro mil aí A pedida É pra vender a quatro quinhentos É pra vender a quatro quinhentos Fazer o start from Ele tá botando doze nos quatro pessoal O menino vende a quatro quinhentos É dois boi e uma novia né Dois boi e uma novia Deixa eu subir aqui pra mostrar pra vocês Bom Bicho gordo né Bicho gordo aí Ele tá botando doze mil Nos três E o menino vende pra quatro quinhentos Bicho bom aí Bicho gordo Bicho gordo pra vocês E aí E aí tudo bom né Desse gado aí Desse gado Olha aí pessoal Os bezerros aí A treze quinhentos Esses bezerros E esses dois boi grandes E a oito quinhentos Boi gordo aí né Aí Oito quinhentos aí A pedida né Esses dois boi grandes Esse aí E esse pessoal Vou pra você abater Os bezerros A treze quinhentos E a Treze quinhentos Hoje a filha tá bem mal aumentada Pessoal Bem mal tá ligado né Bicho gordo aí Bicho bom aí Com som né Tá ó Veja aí É bom É bom aí Deixa eu seguir aí pessoal Na terceira do guarda aí Eu vou aí pessoal Seguindo aí Na feira Mostrando pra vocês Uma ruim tá feira A bezerraba E ó E aí meu patrão Comprou os dois foi? Vendi agora Vendeu? Vendeu? Três mil Três mil aí Foi vendida Três mil Três mil A juntinha aqui ó Os dois Rola tá pegado aí Né meu patrão Tá pegado Três mil aí A pedida dos dois Veja aí É graúdo? Graudinho aí Pra você fazer sua recria Três mil foi a pedida dos dois Três mil pra vender Vendeu barato mesmo É Vendeu barato né É Isso aí Deixa eu seguir aí Pra ganhar a venda Dando pra ganhar a venda É isso aí É verdade Deixa eu seguir na pesquisa aqui Seguindo na pesquisa aqui Do 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 gado pra vocês Passei o Seu preguês aí Mostrar o preço do gado pra vocês aqui E João Afreta Bora meu patrão Tudo bom né Onde foi Onde já batei Também Todos os bichos Onde já batei Bicho gordo Bicho gordo aí Bicho gordo Bicho gordo Bizerrada Pra linha Garrotada Hoje tá De chuva Bizerrada Braba Vai sair aqui Seguindo na Bizerrada Braba Aí Subindo na trava Não tá arrastando Pra dividir Deixa eu mostrar pra vocês Não dá pra cair Na bezerrada É mostrar pra vocês Também Pronto Bota pra cá Bota pra cá Bota pra cá Bota Bota aí Vá Vá Deixa eu ver aí Deixa eu ver ele aí Sai Sai, tá dividindo Separando a bezerrada aí, selvado Bezerrada boa Separar a bezerrada aí Vamos achapar o ceguinho Boa Seu vado, deixa eu contar Tem na tela do vídeo aí, pessoal Vou informar o preço pra vocês Essa garrotadinha aqui Deixa eu descer Pra informar o preço pra vocês Essa garrotadinha, selvado 300, selvado aí Garrotadinha, veja aí, é boa aí 3.100 Deixa eu descer pra mostrar pra vocês de baixo 3.100, selvado, pessoal Deixa eu contar, te liguei na tela do vídeo aí Se tiver interessado Só você ligar pra negociar aí Garrotadinha, boa aí 3.100, selvado Veja, é bom aí Garrotada boa aí Só o top aí Bom de primeira Aqui tem uma tá mauzinho Deixa eu ver o meu garçando aí Tá vendido aí Tá vendido aí Tá vendido Já foi vendido aí Pronto, já foi vendido já O meu tá só gastando aí Vou mostrar pra você só gastando aí Mostrar o garçador aí Já foi vendido Garrotada graúda Olha ele aqui, olha ele aqui Olha ele aí Cuidado pra não achar um Ele tá lá atrás Vai pegar do meio do gado Já foi vendido aí Deixa eu seguir aí Seguir aí pro rádio Seu perigo aí 3.100 aí, pessoal Seu perigo aí Vou deixar o contato aí Na tela do vídeo, pessoal Se tiver interessado Só vocês ligarem A 3.100 aí Seu perigo Tem mais uma garrotada Eu vou mostrar pra vocês No próximo porraria Deixa eu mostrar O que a garrotada Ele tem aqui Garrotada boa Seu perigo também, pessoal Vou deixar o contato aí Se tiver interessado Ligar pra um flagado Seu perigo O maior preço, gente 2.800, pessoal 2.800 Seu perigo também, pessoal A 2.800 É só você ligar pra negociar Se tiver interessado aí A 2.800 Deixa eu seguir aí Mostrando a filha pra vocês aí O maior preço da filha Obrigado Nesse lugar Tá dividindo aí Tá separando O lugar que tá vendendo Deixa o contato aí Na tela do vídeo aí, pessoal Na tela da inscrição João João Cardoso João Cardoso João Cardoso É o grande peguarista É isso aí É seu menino Trouxe pra filha Pra inserir a filha Valeu É isso aí Valeu mesmo Obrigado aí Por o apoio E aí, minha Jota Tá aí baixos, não? E aí, minha fera A feira foi sábado Foi sábado Foi o feriado Tá certo É isso aí Valeu Obrigado aí Deixa eu seguir aí Seguir a moça Pra vocês aqui Seguir a moça Pra rodar Pra vocês aqui Obrigado Mais uma garrotada Começando Exatamente Começando a chover Veja o que é a moça Aí Veja o que é a moça Aí Tá pedindo Onde é esse garrote, Guga? Quatro 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 Garrotão Graudão Garrotão Pra você criar Pra engordar Monstros perdidos Oi, pessoal Todo mundo da portega Dois metros Aí, pessoal Trezentos e cinquenta reais Dois metros Portega de dois metros Por trezentos e cinquenta reais Toda para afusado Já a dobradiça Não sei se vocês podem ver A dobradiça Pra ficar no molão Pronto pra pregar, pessoal Trezentos e cinquenta Dois metros Entendi Um metro e meia Um terça de Um terça de um metro e meio Dezquenta Dezquenta reais Um metro e meia Toda para afusadinha, pessoal Madeira boa A gente vai interessar Ligar pra negociar A dobradiça Tá aí A dobradiça Deixa eu mostrar pra vocês A dobradiça Nessa parte Ele traz Pronto pra pregar A gente vai interessar Ligar pra negociar, pessoal É isso aí Garrotada Pessoal Boa Bicho tudo bom De engorda De regria Então essa garotadinha Meu patrão A partir de três Duzentos A partir de três Duzentos Garrotada boa Graúda A partir de três Duzentos Aqui Bicho bom A partir de três Duzentos Boa E aí Tudo bom Não é meu patrão Como é que tá Tá bom Graças a Deus Saúde Tá bom demais Graças a Deus É isso aí Segui Segui a Mostrar uma Movimentar Fica pra vocês Ou está Movimento Eu vou subir De cima Mostra o gado Do seu Bezerradinho Deixa eu mostrar o gado De seu Seu soldado Pessoal Seu soldado Tá com uma Bezerradinha Aqui Quem tiver Interessado É comprar Bezerradinha Vou deixar Contar seu soldado Aí na tela Do vídeo Pessoal Deixa eu ver Dá uma mexidinha Pra gente ver Deixa eu Contar Teio Tá Uma patrão Essa bezerradinha R$1.500 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 Seu soldado Se tiver Interessado Ligar Pra negociar Com ele Bezerradinha Boa É só você Dar um Trato Essa bezerradinha Essa jeita Todinha Precisa De um Trato R$1.500 R$1.500 A pedir Essa bezerradinha Boa De primeira Tá bom Vou Amorchar Vou Amorchar E o gado Seu soldado Pode ligar Pra ele R$4.000 Esses Bois R$4.000 Boi Gordo R$4.000 R$4.000 Os dois Boi Gordo Deixa eu Mostrar Essa outra Pra vocês Se tiver Interessado Bom dia Seu soldado Como tá Essa bezerradinha Seu soldado Deixa aí Deixa aí O que é Boa Deixa eu Dar uma Mexidinha Pra gente Ver Dá Dá Mexidinho Pra gente Ver Boa No grau Boa No grau Boa Dentro Da boa A gente Vai Interessado Ligar Pra ele Pessoal R$2.700 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 O preço R$2.700 A gente Vai Interessado Você Ligar Pra ele Pra negociar O guardeiro Seu soldado Aí Essa aí Pessoal Vou encerrar O vídeo Vou agradecer A todos Vocês Que estão Acompanhando Deixar Um forte Abraço A cada um De vocês Até a próxima Semana Se Deus Fizer Fique com Deus Forte Abraço Só tenho Agradecer A cada um De vocês Que está Me ajudando Aí Sempre Deixando A minha Deixar Na tela Do vídeo Não puder Ajudar Agradeço Valeu Pessoal Forte Abraço A cada um De Deus Deixar